Olha essa marmita. É só trocar o dia 8 do nome. Isso é todo dia, né moleque? Todo dia. E não tem nenhuma agonia. A gente faz com amor, com satisfação. É, mas eu apareci. Boa. Entendeu? Quer aparecer de verdade? Dá uma marmita pra alguém. Máscara de pano. Máscara de pano. Quem é aquele fulano? Passei a bujão. Amassamento. Comprei pelo amor. Com o lado de cá. Máscara de pano. Essa moça aqui é muito legal. Tá sempre almoçando aqui. Está forte e bonitona, né? Obrigado. Máscara de pano. Máscara de pano. Não, 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 tio. Não, não, porra. Não, não, a música vem lá. Vou pôr de novo pra tu dançar. Não, 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 não. Tô brincando não. Não, não, não. É porque essa música é minha. É, não. Vai ser bom. Passei a pano. Passei a pano. Passei a pano. Na maçaneta contraí coronavírus quando abre a gaveta. Máscara de pano. Máscara de pano. Hoje é a associação Amigos da Molecada e Bicudo Show Mascaria. Unidos do bem. Não, 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 não. Depois já é mais simples, mas tá boa. Vamos passar lá primeiro na Alba. Vamos pra Alba. Tá bom? Máscara de pano. Máscara de pano. Ei, doutor, eu não me engano. Peguei coronavírus com a máscara de pano. Passei álcool gel na maçaneta. Contraí coronavírus quando abre a gaveta. Máscara de pano. Máscara de pano. Dois testes não foi possível. Tive que fazer dez. Contraí coronavírus nas sacolas e pastéis. Máscara de pano. Máscara de pano. Cumpri a quarentena, seis meses dentro de casa. Contraí coronavírus de máscara na sacada. Máscara de pano. Máscara de pano.